Gente, aqui na minha panelinha eu já vou colocar o azeite, tô colocando uma colher de sopa, daí eu vou acrescentar a cebola. Gente, olha, já coloquei a cebola, daí eu vou colocar um pouquinho de pimentão. Menina, gente, eu tava aqui já comendo um pouquinho da sardinha, que é pro recheio, né? Eu não posso ouvir uma coisa, ó, já tô querendo comer, parece a morte de fome. Olha, esse ficou muito grande, né? Eu esqueci de cortar. Firo verde, coentro, que na verdade não era nem pra me pôr agora, né, gente? Mas eu me empolguei aqui, conversando, e já coloquei, mas deixa você pôr por último, quando ele já tiver um pouquinho refogado. Polinha, eita, meu Deus, tô falando tudo errado hoje, né, pessoal? Olha, também tava congelada, porque eu corto e congelo, né, pra doer bastante, pra não perder. Porque não dá pra desperdiçar nada, né, gente? Não pode desperdiçar nada, porque nas horas da morte... Aí a gente vai refogar aqui, né? Coloca um pouquinho de sal, se quiser coloca um pouquinho de pimenta do reino. Eu vou colocar um pouquinho de sal, e vou acrescentar a sardinha, e já volto aqui, peraí. Vou pausar aqui, porque eu tô sem o tipezinho, tô segurando o celular, gente. Olha, gente, já tá bem, ó, refogadinho aqui. Vou acrescentar um pouquinho de sal, né? Bem pouquinho, né, porque a sardinha tem sal, né, gente? E olha, eu adoro esse recheio. Aí você pode fazer de atum, pode fazer com frango, né? Queijo, presunto... Ah, gente, peraí que eu vou pegar a outra sardinha que eu coloquei a evilha dentro. Olha, gente, aqui eu tinha misturado já a evilha com a sardinha, ó. Mas aí eu comi já a metade, né? Então ficou pouquinho. Porque era pra me colocar a evilha já aqui, aí eu tava comendo... Eita, derramei tudo aqui, gente. Aí eu tava comendo, né? Comendo, né? Morrendo de fome. Mas, gente, hoje foi o dia que eu fui trabalhar, aí eu cheguei morta de fome. Aí eu não resisto. Gente, minha unha tá um caco, né? Mas as vezes falam... Ih, o que tem a ver a unha com o recheio? É porque deve aparecer aí pra vocês, às vezes, né? Eu mexendo aqui. Fala, nossa, que horror! Mas tava tão linda, gente. Mas eu cheguei no serviço, né? A unha chega detonada também. E não deu tempo nem eu tirar. Porque eu nem ia gravar esse vídeo, mas aí eu resolvi gravar, né? Aproveitar o que eu vou fazer e gravar. E, gente, eu vou trocar a farinha de trigo, vou tá substituindo por um ingrediente muito especial. Na verdade, vai ser um teste. Vai ser a primeira vez que eu vou substituir por esse ingrediente. Já substituí várias vezes, mas não por esse, por outros. Vamos ver como que vai ficar nossa massa, né? Gente, o recheio já tá prontinho. Agora vamos fazer a massa. Olha a fumacinha. Hum, gente, sente o cheirinho daí, tá? Um cheirinho bom. Gente, aqui pra massa, ó. Já coloquei um ovo, porque eu vou fazer uma quantidade pequena. Que dá pra vocês fazer na airfryer. Airfryer, né, gente? Que fala misericórdia, né? Porque eu não sei falar esse nome, não. Eu falo errado mesmo, às vezes. Quase sempre a língua não alcança falar. É muito bem, certo, né? Airfryer. Acho que é isso, né? Deu pra entender. Então essa medida é pequena, dá pra fazer. E se vocês quiserem maior, é só dobrar a receita, né? Vou acrescentar aqui uma colher de manteiga. Na verdade, gente, essa manteiga, ela é falado que é manteiga e margarina, sabe? Que é 50% de uns, 50% de outros. Não é manteiga e manteiga 100%, não. Gente, ó, é essa aqui que eu tô usando, tá? É com sal, ó. 50% de manteiga e 50% de margarina. Mas você pode usar também azeite. Pode estar usando a manteiga, né? Melhor ainda. Ou pode usar margarina mesmo, né? Essa aqui é meio a meio. Gente, eu vou acrescentar aqui, ó, o queijo ralado. Tem duas colheres de sopa de queijo ralado. Tá com um pouquinho de sal. Cuidado pra não salgar, hein? Aí vamos colocar, ó, uma xícara de aveia em flocos, tá? Eu tô colocando em flocos. Você pode usar a farinha de aveia também. E o leite eu vou colocar aos pouquinhos. Eu tenho uma xícara. Vou colocar logo metade. Mas vamos colocar aos pouquinhos, porque como não é a farinha de trigo, né? Eu tô fazendo um experimento aqui. Eu nunca coloquei a aveia em flocos. Não acho que vai dar no mesmo da farinha de aveia. Gente, nessa parte aqui, não precisa nem estar batendo com a bateria. Dá pra gente misturar... Opa, com a mão mesmo. Gente, agora eu vou estar colocando meia xícara da farinha de aveia, tá? Eu achei melhor colocar, né, gente? Vamos ver o que vai sair nessa mistura. Achei melhor colocar, porque eu não sei, fiquei com medo, né? Porque eu nunca fiz só com a farinha de aveia. Ou, só com a aveia em flocos, né? Então resolvi colocar pra dar uma cremosidade melhor, né? Ainda mais uma consistência. Vou acrescentar mais um pouquinho do leite. Então, gente, ó, não coloquei o leite todo, tá? Ainda ficou um pouquinho na xícara. E aí, galera, ó, por fim, tá vendo? Vai caber o restinho do leite. Então, eu vou estar colocando o restinho, ó. Vamos pôr o restinho do leite. Então, o total deu uma xícara de leite. E uma xícara de aveia em flocos. E mais meia de farinha de aveia. Agora, gente, vamos acrescentar o fermento, né, gente? Não pode faltar nem, pessoal. Vamos colocar aqui uma colher de sopa de fermento em pó. Gente, olha a textura dessa massa. Olha que massa linda. Olha. Olha isso. Essa aqui. Aí eu vou colocar um pouco do recheio. Ó, do recheio não. Gente, meu Deus, desculpa. Vou colocar um pouquinho da massa, né, gente? Vou pegar uma colherzinha aqui pra arrumar. Agora, já vou colocar o recheio. Prontinho. Coloquei todo o recheio. Agora, eu vou cobrir, gente, com o restante da massa aqui. Que sobrou, né? Vamos cobrir todinha. Eita, quase que a massa não dava pra cobrir, hein? Vou espalhar aqui, né? Pra cobrir tudo e pra ficar bonitinho. Prontinho, gente, ó. Agora, eu vou colocar no forno. E já volto assim que terminar pra mostrar pra vocês como que ficou. Pessoal, olha a nossa torta assou. Creio que ficou maravilhosa, né? Ó. Que linda. Vamos partir. Um pedaço. Opa. Pra ver como ficou por dentro. Ah, é bom, né, gente? Porque vai ficar muito leve, né? Não é quando tem farinha de trigo. Que delícia. Então, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado, hein? Se gostar, deixa o like aí. E deixa nos comentários pra mim o que vocês acharam dessa tortinha. Hum, deu água na boca. Beijos e até o próximo vídeo. Vou deixar aí nos cards mais vídeos pra vocês, hein? Assiste mais aí. Tchau. 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 Tchau.